Música Sobre a questão com o vice-governador João Leão, o senhor já trocou com essa declaração Mas vai haver um movimento de sua parte para cessar com relação a Ponte Salvador e Itaparica Cessar essa troca de declarações fazendo encaminhamento? Cessar o que? A troca de declarações de que a prefeitura não teria feito Não, eu não estou dando declaração nenhuma, estou falando a verdade Agora, não vai ter ponte sem acordo com a prefeitura, é fato, não adianta, o governo não fará A prefeitura tem que licenciar, a prefeitura tem que garantir a harmonização do projeto com a cidade Enquanto nós não conhecemos o projeto, não tem ponte Só tem ponte de acordo com a prefeitura A prefeitura tem que participar disso, senão não tem ponte A partir do momento que o projeto foi apresentado ontem, né? Porque a ponte é em Salvador, né? A ponte é em Salvador Você vai fazer algum gesto e vai aguardar alguma coisa? Eu não, não tenho um gesto que eu tenho para fazer Eu tenho muita dúvida quanto à viabilidade desse projeto Quem tem que fazer gesto é o governo do estado Se quiser o diálogo com a prefeitura, nós estamos abertos Não tenho nenhuma dificuldade, tantas vezes quantas Seja o vice-governador, o governador, qualquer membro da equipe do governo queira Nós estamos abertos ao diálogo Agora, não adianta o governo achar que vai fazer uma ponte em Salvador Passando por cima da prefeitura, que isso não vai acontecer O projeto também tem que ser apresentado à prefeitura? Óbvio que tem que ser apresentado Também não, principalmente tem licenciamento municipal diretamente ligado a isso E outra coisa, um projeto como esse que vai envolver bilhões de reais de investimento privado Ninguém vai investir sem ter tudo acertado com a prefeitura Não tem como A ponte em Salvador corta uma das áreas mais movimentadas da cidade Então, o governo tem Eu imagino Como deve ser doloroso Para o governo do estado Ver o tempo passar E ver que não conseguiu transformar a prefeitura Numa secretaria estadual Não conseguiu e nem vai conseguir Eu não fui eleito para ser secretário do governador Eu fui eleito para ser prefeito da cidade Então, se o governo Quer fazer o projeto e acha que pode fazer o projeto à ponte Chame a prefeitura e discuta Nós agora estamos discutindo o VLT O governo finalmente procurou o município Nós estamos discutindo o VLT E no que depender de mim Eu vou ajudar o VLT a avançar Vou ajudar o VLT a sair do papel Como fiz com o metrô E como faço com tudo Ao contrário do que o governo fez com a prefeitura Que perseguiu o BRT Eu não vou fazer isso com os projetos do governo Não fiz até hoje Não farei Principalmente no fim do meu mandato Agora, não há hipótese do governo fazer um projeto Desse tamanho de impacto no município Sem conversar com a prefeitura Não há hipótese Não vai acontecer Não vai acontecer Obrigado.